Então vamos lá, página 157, Pedro, nós estamos na letra A, corrigindo a letra A, tá? É porque os fuso horários ou zonas horárias são necessários. Então, Miguel, sua resposta tá correta, mas na verdade você falou o que são os fuso horários. E aqui tá perguntando por que eles são necessários, então assim, eles são necessários pra gente saber a hora local. Então, resumindo, os fuso horários ou zonas horárias são necessários pra quê? Pra gente saber o horário local. Porque lembra que é igual isso que o Miguel falou, a terra tá dividida, cada linha, cada pedacinho tem uma hora diferente. E o fuso horário, ele serve pra nos orientar qual é a hora certa naquele determinado local. Por exemplo, aqui no Brasil agora é uma hora, lá no Japão é outra hora, na Rússia é outra hora. E até mesmo aqui dentro do nosso país, alguns estados não tem o mesmo horário que o nosso estado, tá? Então, é basicamente isso, pra saber o horário local. Letra B. Por que os meridianos que delimitam os fuso horários possuem longitudes exatamente divisíveis por 15 graus? Quem fez essa e gostaria de compartilhar? Alguém fez? Gostaria de compartilhar? Então tá, olha só. Porque a soma... Eu vi na aula de ontem. Fala, Tales. Eu não vi na aula de ontem, por isso que eu não fiz. Ah, mas a gente só tá corrigindo. Essa tarefa eu não passei ontem, já faz um tempinho que eu passei. Mas eu vou ler aqui pra vocês. Porque a soma dos 24 fusos, ou das 24 faixas, né? Totaliza 360 graus. O que corresponde a uma circunferência completa. Então, por que os meridianos que delimitam os fuso horários possuem longitudes exatamente divisíveis por 15? Porque a soma dos 24 fusos totaliza 360. O que corresponde a uma circunferência completa. Quem respondeu mais ou menos assim tá certo, não precisa corrigir. Letra C. Porque ao redor do planeta há 24 fusos horários. Por quê? Essa eu quero saber. Quem respondeu? Essa é fácil. Para a conclusão deste movimento, são necessários 24 horas. O giro completo que o planeta executa, possui 360. Parabéns, Miguel. Muito bem, exatamente. Então, por que que ao redor do planeta há 24 fusos horários? Para que a Terra, porque a Terra leva 24 horas para executar a rotação em torno dela mesma. Então, pra isso, cada hora corresponde a uma determinada posição do Sol. Então, por isso, nós temos 24 fusos horários diferentes. Lara, página 157, Geografia. Nós estamos na letra D. Gente, eu queria pedir um favor aqui pra vocês. Eu sei que, às vezes, alguma coisa acontece, a gente entra um pouquinho mais tarde. Mas acaba que atrapalha um pouco o andamento das coisas. Por exemplo, eu já tô corrigindo a letra D. Então, quem for chegar depois da 5, depois da 5 e 5. Eu sempre dou 5 minutos de tolerância. Vai ficar um pouquinho complicado da gente fazer a correção. Porque aí eu vou ter que ficar parando toda hora, falando a página que a gente tá. Então, se organizem pra estarem prontos 5 horas ou 5 e 5, tá bom? Então, letra D. Qual é o principal objetivo do horário de verão? Pedro, o que você respondeu na letra D? Essa eu não fiz. Não? Economia de energia, tia. Economia de energia. Muito bem. Parabéns. Pra economizar a energia. Lembra que eu falei que o horário de verão, ele foi feito pra quê? Porque a gente vai ter uma hora a menos. Tendo uma hora a mais. E a qual letra é essa mesmo? Letra D. Tendo uma hora a mais, o sol vai se pôr mais tarde. Então, por exemplo, quando for 7 horas da noite, ainda vai estar de dia. Então, pensa-se, né? Os pesquisadores pensaram que fazendo o horário de verão, as pessoas iriam economizar mais energia elétrica. Mas acabou que o horário de verão no nosso país acabou, porque eles viram que não tava dando muito certo a economia de energia. Não tava mais fazendo sentido. Então, manter o horário de verão. Então, o horário de verão acabou, tá? Letra E. Como se determina a diferença de cada hora entre locais em fuso horários distintos? Lara, você fez essa? Tia, eu não estou com meus livros agora, mas eu fiz todos. Ah, então tá bom. Então tá, eu vou ler essa, tá? Como se determina a diferença da hora entre locais em fuso horários distintos? Determinando a quantidade de fusos entre os locais e adicionando uma hora para cada fuso no sentido da esquerda para a direita, oeste e oeste. Miguel, a sua ficou mais ou menos parecida? Tia, essa eu não fiz porque eu não achei. Tá, então eu vou abrir o bloco de notas aqui do meu computador e aí eu vou escrever para vocês a resposta, tá? Tá. Letra E. Determinando a quantidade. Os entros locais. E adicionando uma hora para cada fuso. Mãe, pedra a aula, acabou? Não! Acabou aí? Acabou não. Pode desligar o microfone enquanto vocês escrevem. Essa é a resposta da letra E. Encerrando a geografia. Quem já ficou terminando, já pega o livro de matemática para a gente começar as correções. Meu Deus! Tchau! 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 Pronto, tia, acabei. Geografia. Pega a matemática, eu acho que nós paramos lá na página 203. Livro de matemática, página 203. Peguei matemática. Qual a página mesmo? Página 203. Frações equivalentes, vamos corrigir. Cheguei. Todo mundo terminou, pessoal? Quando terminar, me fala ok, pega o livro, tá? Ok. Terminou na Clara, Tales, Miguel. Tchau. 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 Miguel, você terminou? Tales, cadê você? Lara, liga sua câmera. Já terminei. Vou fechar, então. Página 203. Nós tínhamos estudado sobre frações equivalentes e eu tinha passado para vocês as atividades até na página 208, né? Sim, tia, a 208 eu fiz até a 208. Não, tia, a 208 eu não fiz. Vamos então corrigir a página 206. Eu fiz a 206, 207 e 205, mas a 208 eu não fiz, eu esqueci. Tá bom, não tem problema não, depois a gente faz. Vamos corrigir a página 205. Número 1. Complete o quadro com frações equivalentes às da primeira coluna. Então, a primeira coluna vai ser 1 sobre 2, depois 1 sobre 3, depois 1 sobre 4, depois 2 sobre 3. Tá pedindo para completar o quadro com frações equivalentes às da primeira coluna. A primeira coluna vão ser essas duas que estão de azul. A primeira vai ser 3 sobre 6. A segunda, 4 sobre 8. A terceira, 5 sobre 10. A quarta, 6 sobre 12. E a sétima, 7 sobre 14. Segunda linha. 3 sobre 9, depois 4 sobre 12, 5 sobre 15, 6 sobre 18, 7 sobre 20. Terceira linha. 3 sobre 12, 4 sobre 16, 5 sobre 20, 6 sobre 24, 7 sobre 28. Última linha. 6 sobre 9, 8 sobre 12, 10 sobre 15, 12 sobre 18, 14 sobre 21. Número 2, complete as frações para que se tornem equivalentes. Então, aqui nós temos uma fração e ele quer que nós completamos para ela se tornar equivalente. Tá faltando um número. Na letra A, qual que é o número que está faltando? 18, 18. 18, parabéns. Letra B, 15. Muito bem. Letra C, 4. 4, parabéns. Letra B, 15. 15, muito bem. Letra E? 24. Muito bem. Parabéns, gente. Número 3, complete as frações equivalentes e em seguida represente-as preenchendo os retângulos adequadamente abaixo. No primeiro, a 1 sobre 3, eu vou pintar um retângulo. 1. 1. O segundo é 2. Sim. O terceiro é 3. E o quarto é 4. Muito bem. Página 206. Descubra as frações que equivalem a 2 sobre 4. Letra A. 1 sobre 4. 1, 2. 1 e 2. Isso. Letra B. 4, 8. Muito bem. Letra C. 6, 12. Muito bem. Letra D. 8, 16. Parabéns. Número 5, circule as frações equivalentes a 4 sobre 6. Quais são elas? 2, 3, 12, 18, 8 e 12. Muito bem. Parabéns. Número 6, escreva V para verdadeiro ou F para falso. Para formar um número inteiro, são necessários 4 quartos? Verdadeiro. Verdadeiro. 1 sobre 2 é equivalente a 4 sobre 8? Verdadeiro. Verdadeiro. Quanto maior o algarismo do denominador, maior é a fração? Falso. Falso. 5 sobre 8 é maior que 1 sobre 2? Verdadeiro. Muito bem. 2 sobre 2 é maior que 3 sobre 4? Verdadeiro. Parabéns. Para comemorar o aniversário de Antônio, foram comprados duas pizzas grandes de sabores diferentes. Antônio comeu um quarto da primeira pizza e deseja comer a mesma quantidade da segunda pizza. Para descobrir o que eu vou fazer, ele comprou duas pizzas e comeu um quarto da primeira e deseja comer a mesma quantidade da segunda. Então, eu vou fazer 1 sobre 4 mais 1 sobre 4, que vai dar igual. Aí, eu só vou somar. 1 mais 1, 2. 4 mais 4, 8. 2 sobre 8. A número 2 vai ser a mesma coisa. Do meu chocolate, comi 5 sobre 10. 5 sobre 10 e dei 10 sobre 20 à Paula. Quanto sobrou do meu chocolate? Como que eu vou fazer o cálculo? Eu tinha 5 sobre 10 e dei para ela 10 sobre 20. Quem fez essa? Qual a conclusão que chegou? Não sobrou nada. Não sobrou nada. Muito bem, Miguel. Parabéns. Não sobrou nada. Porque 5 sobre 10 é maior do que a quantidade que ela deu. E aí, a gente somando, não vai sobrar nada. Tá? Página 208. Júlia e Renata prepararam uma torta. Cada uma. Observe as imagens abaixo. Cada uma preparou uma torta. Júlia comeu um pedaço de torta de morango. Oi. A 208 foi a única que eu não fiz. Então, já vai fazendo. Júlia comeu um pedaço de torta de morango. Qual é a fração que corresponde ao pedaço que a Júlia comeu? Qual vai ser 1 sobre 5? Porque a torta tem 5 pedaços e ela comeu 1. Então, vai ser 1 sobre 5. Letra B. Renata deseja comer a mesma quantidade que Júlia comeu, só que da torta de chocolate. Qual é a fração que corresponde ao pedaço que Renata deverá comer? Ela quer comer o quê? 2, 10. Muito bem. 4, observe os recipientes abaixo e responda. Temos 3 recipientes. Um verde, um rosa e um azul. Os copos apresentam a mesma quantidade de água? Sim. Espera, deixa eu responder aqui. Tá. Pronto. Os copos representam a mesma quantidade de água? Sim. Qual é a fração de água representada no copo verde? 1 sobre 3. Qual é a fração de água representada no copo rosa? 2 sobre 6. Por quê? Porque eu vou contar as risquinhas que são 6. E o nível de água que está preenchido? 2. 2 sobre 6. Letra D. Qual é a fração de água apresentada no copo azul? Qual é a fração de água representada no copo azul? 4 sobre 12. 4 sobre 12. Eu tenho 12 níveis de água, mas só até o quarto que está preenchido. Então, letra D. 4 sobre 12. Pronto. Pessoal, para a semana que vem eu vou começar a explicar a partir da página 209. E é isso, tá? Nossa aula terminou. Eu tinha passado mais atividades ou foram só essas? Eu tinha passado... Não foram só essas até agora. Eu não tinha passado até a página 231, não? Não. Não. Estou olhando aqui, estava marcado. Miguel, olha no seu livro para mim até onde a Renata tinha explicado para vocês. Por favor. Foi só até essa página onde eu fiz mesmo? Yes. Yes. Oi, Tales. Yes. Sim. Bem mesmo. Nossa, então a gente tem muito conteúdo ainda, viu? Semana que vem, como a gente já encerrou os conteúdos de geografia, a gente vai focar bastante em matemática. Então, vai ter matemática duas vezes na semana, ou três, tá? Vai dar tempo para a gente terminar. Ok. Então, é isso, crianças. Até mais. Amanhã não terá aula online, só vídeo... Já rapidão, eu vou ver aqui o direitinho. Eu fiz tudo aqui para trás.